Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, o dia só está começando e nada melhor do que começar esse dia falando com Deus e alimentando a sua palavra. Quero eu agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, hoje é domingo. Hoje nós estaremos ministrando a palavra do Senhor ali na igreja Assembleia de Deus Ministério Unidos em Cristo que fica na rua Sena número 586, fica atrás do supermercado Japão, em Barueri, São Paulo. Vai ser uma bênção, será uma noite marcante pela presença do Senhor, tudo começa a partir das 18 horas. Se você deseja obter maiores informações, entra lá no nosso Instagram, entra lá no nosso Facebook, está tudo lá postado, tudo certinho, tudo direitinho, não fique em casa. Venha cultuar o Senhor hoje com a gente, venha cultuar o Senhor, você é um membro da igreja de Cristo. Estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra é um só, independente da denominação que você congrega, independente da denominação que você frequenta. Saiba que a igreja de Cristo é um só, o corpo de Cristo na terra é um só. E este corpo, para ser um corpo, ele precisa de vários membros. E você é um dos membros do corpo de Cristo, você é um dos membros da igreja de Cristo na terra. E nós, juntos, nós levamos a palavra do Senhor às pessoas, nós juntos levamos a luz para aqueles que ainda estão em trevas. Nós somos candeeiros, candeeiros acesos, colocados no velador para dar luz a quem está em trevas. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, para ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor te chamou para fazer a diferença na tua casa. O Senhor te chamou para fazer a diferença no teu trabalho. O Senhor te chamou para fazer a diferença neste país. O Senhor te chamou para fazer a diferença aí onde você está. Nós precisamos, meus irmãos, sempre entender o nosso papel. O nosso papel aonde estamos. O nosso papel aonde o Senhor nos coloca. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E quando nós descobrimos o nosso papel, A vida fica com mais sentido. Existem muitas pessoas perdidas. Muitas pessoas sem saber para onde ir. Muitas pessoas sem saber qual é a razão de estar nesta terra. O Senhor nos formou e nos criou e nos chamou, nos escolheu para ser povo dEle, adoradores e os servir. Propagar o amor, a paz. Propagar a união. Propagar a verdade. Propagar a sua palavra. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela sua vida. Porque aqui nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos, sabe, um povo só. Existem muitas pessoas que nos acompanham. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas de várias denominações. Mas eu tenho aqui na minha mente e aqui no meu coração. Nós somos uma igreja só. Somos um povo só. O povo de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus por você sempre estar aqui conosco. E eu quero, neste momento, orar junto com você. Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai. Obrigado, meu Senhor, por este dia. Obrigado, meu Senhor, por estar aqui. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de pé. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos guiado, nos guardado. Continue, Senhor, nos protegendo de todo o mal. Nos dê sabedoria. Nos dê, Senhor, força para vencer, meu Pai, as adversidades. E nos ajude, meu Pai, a andar no caminho da verdade. A andar no caminho reto, nos teus princípios, te obedecendo. Aleluia. Pai, nos ajude, Senhor, perdoa os nossos pecados e as falhas, palavras, pensamentos e ações. O Senhor conhece tudo e todas as coisas. O Senhor sabe, meu Pai, que somos falhos e pecadores. Tomem em tuas mãos, Senhor. Tomem em tuas mãos, meu Pai, este dia. Nos dê, meu Pai querido, força para cultuar ao Senhor. Dê força para o teu povo, para a tua igreja, meu Senhor. Renova a fé, renova as forças. Renova, meu Pai, o ânimo. Aleluia, da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos aqui, Pai, para te adorar. Glorifique, Senhor. Aleluia. No nosso meio, o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler aqui alguns versículos com vocês. Se encontra em Provérbios. Provérbios. Provérbios de número 16. Nós vamos ler aqui alguns versículos a partir de número 1. Olha só. As pessoas podem fazer seus planos. Porém, é o Senhor Deus quem dar a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo. Mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos. E eles darão certo. Meus irmãos, nós. Nós somos pessoas. E nós planejamos muitas coisas. Nós sonhamos. Nós falamos. Nós fazemos. E tudo aquilo que a gente planeja e coloca em prática. A gente acha que é bom. Acha que vai trazer algum benefício para nós e para quem está perto de nós. Mas eu quero te dizer que Deus julga as nossas intenções. Qual é a intenção de fazer isso? Qual é a intenção de ir àquele lugar? Qual é a intenção de namorar? Se casar? Qual é a intenção de trabalhar? Qual é a intenção de comprar aquele carro? Qual é a intenção de aprender a tocar? Qual é a intenção de aprender a cantar? Qual é a intenção de aprender aquela faculdade de inglês? Qual é a intenção de aprender aquele idioma? Qual é a intenção de fazer aquele curso? Qual é a intenção? Qual é a intenção? Existem muitas intenções que Deus reprova. E uma das intenções que Deus reprova é o ser humano querer conquistar para poder mostrar para alguém que é capaz. Você não precisa provar nada para ninguém. Essa é a palavra do Senhor para você nesse dia. Você não precisa provar nada para ninguém. O que importa é que Deus pensa ao teu respeito. Isso é o que importa. Não precisa provar nada para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Não precisa provar nada para os seus amigos. Não precisa provar nada que você pode, que você é capaz. Não precisa. Se você for fazer essa faculdade, faça. Não para provar alguma coisa para alguém. Mas faça porque você está almejando fazer. Porque você ama isso. Se você quer fazer algo, faça. Mas faça com a intenção certa. Não com a intenção errada. Porque pode ser muito ruim. Fica com essa palavra no teu coração. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Tenha um excelente dia. Se você é de São Paulo, eu te espero aqui em Barueri hoje. Assembleia de Deus, Ministério Unido em Cristo. Culto hoje, ali na Rua Sena, número 586. Ou 589. Tá ali. Tá bom? Atrás do supermercado do Japão. A partir das 16 horas. Tá bom? 16 horas não. A partir das 18 horas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu te espero lá. Deus abençoe.